Jaca Torta, Drongo! A professora não deixou a gente morar com ela! Só por causa dos bichinhos! Jaca Torta, invadiram no chubeco, Drongo! Visita! Sai, chove! Passa, passa! Não tem pão velho! Calma, Drongo! A gente não sabia que tinha gente morando aqui! Gente? Onde? Ei! Respeita eles! Eles estão morando na rua agora! Que bom! Ai! Boa! Boa! Ai! 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 Vamos embora, gente! Eles precisam descansar! É! Nada disso! Só saio daqui se você ganhar de mim numa batalha de rap! Ha! Já era! Ai! Que bobo isso! Jaca Torta! Aduide! Festa! Iiiiiiii! Vamos lá! Essa é a hora! Você é muito feio! Assim eu vou ir embora! Feio? Ha! Olha quem fala! Assombração, viu? Você fez até as malas! Jaca Torta! Jaca Torta! Oba! Batalha de Rap! Vocês são feios! Ela é bonita! Por isso o Boyfriend vai procurar uma cabrita! Jaca Torta! Jaca Torta! Na cara! Ei! Não está ajudando, Mongo! Eu estou tentando recuperar o bico pra vocês! Lembra? Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Ganha deles então! Jaca Torta! Deixa eu! Deixa eu! Ah! Ah! Não! O Boyfriend é nosso amigo! O Daddy e o Amor não são não! Mas porém não tem perigo! Esses dois são os Bobão! Uhul! Vocês vão ver! Pico, pega aqui! Haha! Vim recuperar minha namorada! Não vai recuperar é nada! Vou chamar sua mãe e ela vai te dar palmada! Tá fraco, Boyfriend! É! Esse beco já é nosso! Agora eu! Agora eu! Olha só quanto inimigos são traz pra mexer comigo! Pode vir até Corcunda, meus bichinhos morda-bunda! Ai! 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 Muito bem, Drongo! Parabéns! Cantou muito bem! Não tem pão veio, Chopassa! Vão tomar suas cachaça! Não tem pão veio, vambora! Vão saindo sem demora! Não tem pão veio, Chopassa! Não tem pão veio, Chopassa! Pra ganhar do Mongo e Drongo só se tu os atrapassa! Não tem pão! Não tem pão! Graças a senha, ganheu! Ai Pampi! Olha só! O beco pronto pra morar! Haha! O sonho do beco próprio! Fala direito, menino! Ei, esse beco é do Mongo e Drongo! Você já tem casa? Ah! Sai, Xô! Passa! A casa é minha agora! Jaca Torta, Drongo! Ele não estava fugindo do Chucky! Deve ter acabado a pilha do boneco assassino que demos pra ele, Mongo! Ei! O que pegaram nessa trouxinha aí? Nossas coisas! Sai, Xô! Passa! Foge, Drongo! Fuja, Mongo! Ei! Que bagunça é essa aqui? Ei! Os bichinhos invadiram nossa caixa! Ei! Seus delinquentes! Saiam já daí! Fala direito, menino! Eles invadiram seu beco, Mongo e Drongo! É nosso agora! Perdeu, Playboy! Oh, não! Vamos disputar numa batalha de rap! Ai! De novo! Aduide! Vamos lá! Eu ajudo, Mongo e Drongo! Hey! Home! Sem demora, vamos pra ação! E vamos mandar embora essa dupla de assombração! Eu sou morto vivo sim, mas sou mais esperto do que um burro assim que come capim! Ei! Melhor ser assombração do que ser burro irmão e ainda sem noção! Aduide! Já ganhou! Já ganhou! Drongo! Se eles ganharem a gente perde até o beco! Ixi! Eu sou sem noção! Presta atenção seu cabeção! Eu? 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 Saiam daqui! Seus encostos! Que aqui a gente é do bem e ajuda uns aos outros! Não! A gente é assombração, mas é forte e bonito! E você que é sem noção e parece um periquito! Agora é eu! Agora é eu! Lá vem! Eu sou o Drongo! E sou sofrido! Mas eu sempre aguento firme o que a vida faz comigo! O que a vida fez com a gente não foi fácil foi dureza! Mas eu sou inteligente! Venço graças à beleza! Vocês reclamam de vida difícil? Mas tem sorte, nós nesse desafio que é a vida após a morte A vida após a morte seria ruim pra mim Mas derrotando um bobão, a tristeza tem um fim Agora chega de tristeza que eu quero descansar Já sei a sua fraqueza que é meus bicho alimentar Vocês parecem um caroço e meus bichinhos tão com fome Olha, osso, quem quer osso? Corre lá, ataca e come Ai, ai, foge, Skid! Aduide! Não tem pão, velho? Xô, passa! Sai daqui e vou tomar suas cachaça Xô, passa! Xô, passa! Não tem pão, velho? Vão embora! Vão tomar suas cachaça! Não tem pão, velho? Xô, passa! Pra ganhar do Mongo e Drogo? Ha! Só contrapassa! Ufa, escapei daquele chato! Uau! O que é agora? Ah, não! Visita já cedo! Sai, Xô, passa! Quietos vocês! Estou me escondendo daquele mala sem alça! Mas ele tá aqui! Ei! Aproveitando o momento, por favor, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho pra ajudar a gente! Não falei que era mala sem alça! Não, não ele! Aquele baixinho que não sabe falar direito! Hã? Bipa, bap, bubi! Ah, não! Fala direito, menino! Eu vim atrás dele, Mongo e Drogo! Uau! Me deixe em paz, ô fraldinha! Ha! 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 Fraldinha! Pelo menos a dele não é suja igual a sua, né, Mongo? Eu não uso fralda, Drogo! Ah, então é isso! Drogo! Vamos lá fazer uma batalha de rap, Witch! Não quero, não quero e não quero! Vamos aí, parceiro! Deixa ele, menino! Ele é mais chato que você, Mongo! Mais chato que você! Isso sim! Não vou desistir! Ai, jaca-torta do céu! Moço, faz a batalha de rap com ele, vai! Assim ele deixa a gente em paz! Tá bom, mas se eu ganhar, você me deixa em paz, ô escalador de meio fio! Tá combinado! Vambora! Vem perder, que já chegou a sua hora! É o Witch! Perder para um bocó? Que isso, tenha dó! Você é um nanico muito mala! Quando você chega, todo mundo sai da sala! E aí, eu vou te desistir! Nossa, que bamba! Vocês me chamam de chato, mas não sabem que esse rato já pisou em mim, aqui no meu sapato! Rato! Fedido! Você pisou no baixinho, foi? Ele é muito pequeno, credo! Ei! Vocês estão de que lado? Lembrem desse cercado Quase foi tomado por aqueles moleque... Que anda pelado! Pronto! A gente quer dormir e você sempre aqui! O mundo todo quer enfrentar Vai brigar em outro lugar! Yo! Yo! Presta atenção neles mano Vem encher toda gente Vai entrar pelo cano Você parece um carente! Nossa! Que bomba! Carente eu não sou nem Eu só quero atenção Eu sou muito pequeno Mas no mundo do rap Eu sou grandão! Me! Mano me deixe em paz Vai ver algo pra fazer Senão eu sou capaz de explodir Você vai ver! Pode vir! Vem! Me explode! Jaca Torta! Não é que você pode ir com ele? Aduide! Tchau visita! Aduide! Esse beco é legal Eu vou ficar por aqui Onde o mala se deu mal Eu não vou mais sair Visita aqui não Chopassa! 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 Você quem meu véio? Pão procura em outra praça! Jaca Torta não! Aqui não tem pão véio! Sai daqui seu bombão Ou vai pro cemitério! Nossa! Mombo! Vai matar ele! Não, né? É pra rimar! Credo com você! Jesus! É a rima, Drongo! Eu não te conheço mais, Mongo! Não sei o que aconteceu contigo! Onde foi que deu tudo errado? É a rima! Ei! Estão me esquecendo aqui! Sossega, moço! Você explode muito fácil também! É! Muito estouradinho, você! É uma explosão de sentimentos! Tem que se controlar! Senão vai tomar bomba na vida! Jaca Torta! Vamos continuar a batalha de Rap! Não! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Você é um puti-li-pa! Olha que coisa mais bela, que o meu coração apela. Coração pôr te anseia, sai longe só a coisa feia. Ei! Jaca Torta! Mas de volta! Visita de novo? Sai! Sai! Não tem pão velho! Xô! Xô! Olá, Mongo e Drongo! Esse cara está querendo roubar a minha namorada! Mais um! Esse namoro anda complicado, hein menino? Não interessa! Sai daqui! Não tem pão velho! Não, não. Agora vou conquistar essa verdade com a minha música. Ai! De novo! Eu te desafio pra uma batalha! Minha rima é igual navalha! Vai se machucar feio e vai voltar pra onde vem! Jaca Torta! Não é que ele aprendeu? Aduide! Eu me machucar batalhando com você Só se machuca meus olhos quando eu te ver Vamos apressar essa Jaca Torta, Drongo! Aduide! Vamos lá! Com esse aí, vamos acabar! É só o que faltava! Três danicos feiosos, digo horrorosos, com essa cara brava! Calma, Mongo! Ele me xingou de feio! Feio é ser ruim! Boas crianças! Bicho ruim sem coração! Eu vou te dar um corridão e parar com essas suas rimastanças! Uhul! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Ai! Mongo! Ele emagreceu! Agora vocês veem minha verdadeira forma! Eu estava possuindo o corpo daquele menino! Mesmo assim é visita! Sai! Sai! Não tem pão velho! E depois eu que era o bicho feio, é? Mas se era você antes, a batalha continua valendo! Se você perder, você cai fora! Yeah! A batalha está valendo! Já vai se arrependendo! Moleque burro inânico! Pode ir perdendo o pinico! Ohhhh! Ahahahahaha! Pinico! Pro pinico eu não vou! Pinico é pra cocô! Idiodo! Esse perdedor é de você, seu perdedor! Uia! O cocô fede bastante, mas esse desafiante Fede mais que pão e brilha de cocô! Com dor de barriga! O quê? Já nem sabe, mas Simar, confessa que não aguenta! Pode vir, Drongo, jogar toda essa água benta! Água benta? Isso não vale! Oh não! Pode ser que não valha! Já perdeu a batalha! Duas vezes não rimou, então o boi fede ganhou! É verdade! Perdeu, Playboy! Jaca Torta! Vocês me pagam! Uhuuu! Vencemos! Uhuuu! Vencemos! Não vem de papo não! Aqui não tem o velho pão! Então já sabem o que se passa! Chopassa, Chopassa! Socorro, Mongo e Drongo! Jaca Torta! Jaca Torta! É aquele menino do Bebop! Vem daquele lado, Mongo! Vamos correr! Ele é muito chato! Corre, Drongo! Uhuuu! Uhuuu! A gente devia metralhar você de vez, Danico! É porque não aguento uma batalha de rap! Isso sim! Bebop! Uhuuu! Ovo! Jaca Torta! Mongo e Drongo, que bom que vieram! Me ajudem na batalha contra o Tank Man! Ah! Eu sei inglês! Thank you! É obrigado! E Man é o quê? Man é homem! Thank you, Man! Não, não! É Tank de Tank de Guerra! Ele veio me matar! Matar você que é chato? É! Tank de Homem! Ei! Eu devia meter bala, eu devia dar voadora. Mas vamos de batalha com esse sujeitinho ator. Meterbala é covardia! Rimar é mais difícil, mas você que é porcaria que fugiu do hospício! Aduíde! Boyfriend ganhou! Segundo round! Agora não tem quem ganhe, ainda mais no estrupício, usando a roupa da mãe, que voltou do hospício! Dá nele, boyfriend! A minha mãe não é louca! Olha só sua boca! A sua mãe descobriu tarde que criou um covarde! Olha só a bagunça, olha só a confusão, vamos dar na fuça do tanque mambrigão! Quem só tem coragem quando tá armado? Só pensa em bobagem e vive pelado! Ah, então é assim, é? Eu vou matar todo mundo! Oh, não! Vai nada! Apelando pros amigos, é? Agora todo mundo vai ver! Para, para! Assim, irmão! Venha ser corajoso em vez de ser um covardão! Seu moleque preguiçoso! Eu gosto é de dar tiro, não ligo pra coragem! Vencer a luta eu prefiro, ter honra é uma bobagem! Vocês acham lindo, oprimir o mais fraco! E o mundo está indo, assim é pro buraco! É fácil brigar com quem não se gosta! Em vez de melhorar, o mundo vira branco! Toma, toma! Jaca, torta! Aduide! Olha, Drongo! Tá brilhando! Melhor ficar longe, né? Não! Jaca, torta! Jaca, torta! Jaca, torta! É aquela peixe do bibope! Bibope! Olá, baixinhos! Olha que legal isso! Não, querem experimentar! Oh, não! Credo! Parece um velho gaga! Isso sim! Verdade! Que nada! Ah, 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 ah! Viu, Tongão? Oh, baixinho! O pai da menina me chamou pra derrotar você! Ah, ah, ah! Bibope, pop, bop, lope, bop! Assim que o seu pulmão entope! O meu pulmão é coisa minha, agora presta atenção! Eu vou levar essa gatinha aí e você vai pro caixão! Uau! Aham! Bibope, lope, bob, pop! Pabup, pop, pop, pop! Tadinho! Péu Pug! Hihihi! A gente salva a peste! Olha aqui, meu irmão! Isso não é um teste! Você vai pro camburão! Hihihi! Vai pro camburão! Vai pro camburão! Vamos salvar essa peste! Somos anjos celestes! Cês não sou nada, tá me tirando! Foge até do baixinho e solta até um gritinho Quando ele vem chegando! Bibope, pop, pra você! Não tô aqui pra te ver! Você fuma cigarro e a sua cara tá um sarro! Olha só, meu mano! Eu... Eu... Jaca Torta! Jaca Torta! O garoto bateu as botas! Droga! Ganhamos! Ganharam coisa nenhuma! Ainda tô na batalha! Eu vou contar mais uma! O boi é que não joga toalha! Ai! Fantasma! Fantasma! Socorro! Viu que fumar? Deu enis! Olha só que tristeza! Seu pulmão virou churis! Foi burrice! Com certeza! Não! Ahem! Ahem! Não! Não! Tem problema não! Da cantoria eu dou conta! Escuta aqui, meu irmão! O boi aqui não desaponta! Ahem! Olha, Drongo! Ele virou um fantasma de fumaça! Eu fumei tanto! Que meu fantasma de fumaça está ventando! Mas não deixe que me disfarça! Ele está segurando o corpo com o poder da mente! Pra não ser levado pelo vento, Drongo! Uau! Eu sei fazer vento, Mongo! Credo! Eu também! Eu também! Cruzes! Parem com isso! Eu tenho que segurar a fumaça pro vento não levar o meu corpo! E acabo segurando o pão de vocês junto! Que nojo! Só mais um! Só mais um! Não! Esse pequenininho! Eu disse não! Socorro! Que nojo! Que nojo! Peito de bicho morto não! Não aguento! Moral da história! Fumar faz mal! E o pum do defuntinho faz mais ainda! Pronto! Não! Não quero mais batalha de rap! Aquele bebop que se vire! Aduide! Aduide! Batalha com fantasma, com demônios e monstros! Jaca Torta não! Jaca Torta não! Jaca Torta não! Um monstro com cabeça de fruta! Limão azedo! Limão azedo! Limão azedo! Chegou mais criancinha! Que bom pra minha fome! Elas são tão bobinhas! Joga sal, farofa e come! Oh, não! Bebop! Sua cara de limão! Bibip! Você é um tongão! Vamos embora, Drongo! Vão embora nada agora eu vou jogar! E esse camarada eu vou é derrotar! Pelo e corto em parte! Meu prato predileto! E guardo toda a carne no meu pote secreto! E limão azedo e biruta! Eu não tenho medo de você, sua fruta! Você é só um petisco, assim como a namorada! Eu devoro e belisco até não sobrar mais nada! A sua cara é engraçada! Não me assusta em nem nada! Gente, o que é isso? Acordem de repente! Vamos revirar churiço! Ele quer matar a gente! O quê? Bebop! Bebop! Ah! Essa criançada ultimamente tem dó de monstro e assassino! Está fácil sequestrar e levar embora! Pior que é verdade! Até do Springtrap que matou criancinhas teve gente com dó nos comentários do nosso canal do YouTube! Corre, macacada! Não, não, não! Não, não, não! Petiscos! Joga torta! Olha! Coitado do cabeça-de-limão! Deve sofrer muito bullying! Zongo! Seu limonada, larga o Zongo! Bebop! Mongo e Drongo, tem um dó dele, coitado! Ele está com fome, não faz por mal! O quê? Viram? Está fácil roubar crianças hoje em dia! Solta ele, limão azedo! Drongo, não machuque o monstro! Mas Zongo! Ele sofreu muito! Mas a gente também sofreu e não ficou malvado! Tadinho do monstro! Só quer devorar a criancinha! Viram? Tadinho dele! Mas Zongo, você também sofre sem papai e mamãe e não sai fazendo outras pessoas sofrerem! Eu sou é ruim! E aproveito que as crianças têm dó de gente ruim e devoro! Hahahaha! Hahahaha! Ué, Zongo! Não tava com dó? Vai lá ser mordido, vai! Ah! Eu tenho dó! Mas não precisa ser eu pra matar a fome dele, né? Hahahaha! Zongo malandro! Que bagunça é essa aqui? Vamos trabalhar! Vamos! Ops! Esse monstro que atrasou a gente, chefe! Ah! É como eu sempre falo! Se a vida te der limões, faça uma limonada! Hahahaha! Uhul! Chefe é nosso herói! Aduide! Tadinho do monstro! Ele é complexado, gente! Deixa ele! Hoje tem marmelada! Tem sim, senhor! Hoje tem palhaçada! Tem sim, senhor! Aduide! Palhaço Mongo! Uhul! Vamos lá ver, Drongo! Uhul! Ei! Não tem palhaço nenhum aqui! Aaaaaah! Aço! Aaaaaah! Aduide! Palhacinho! Cuidado, Mongo e Drongo! Esse palhaço não tem graça! Não diga! Tem sim! Ele é engraçado, sim! Ai! Toque, toque! Quem é? Aqui é seu assassino! Pode botar fé! Hoje eu mato esse menino! É mesmo! Que piada ruim! Ah! 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 Piada fraca! Mas pode ficar tranquilo! Não vai me passar a faca! Te jogo pro crocodilo! Puuu! Piada ruim! Não teve graça! Sossega, Drongo! Um menino velho e uma moça entrou num bar! Mas dois saíram à força! Um menino eu fui matar! Dois saíram correndo com medo! Dois saíram correndo com medo! Que piada boa! Drongo! Que senso de humor ruim você tem? Olha aqui, seu palhaço! Olha aqui, seu palhaço! Sua piada não tem graça! Olha por onde passo! Pois vou ser sua desgraça! Opa! Aaaaaa! Opa! Opa! Aaaah! Ninguém vence o palhaço! O palhaço que vence vocês! Ha, 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 ha! Agora vocês vão ver! Oh, não! Aduide! Agora é show de mágica também! Ei! Podemos! Dessa vez não, Bobão! Ei! Que palhaçada é essa? Jaca Torta, Drongo! Agora você entendeu a gravidade da coisa? Olha só que palhaçada, olha só que palhação! Ninguém vai dar risada, você vai é pro caixão! Você não tem graça, mas é uma grande piada! Incomodou por toda a praça, sua vida não vale nada! Que palhaço mais sério, que palhaço mais triste! Aqui não é cemitério, palhaço prefiro o It! Três não vale! Toque, toque! Quem é? O It! Que It? Aquele que vai te deixar triste! Hã? Uhul! Vencemos! Chega de palhaçada! Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho! Jaca Torta, deixem a gente em paz! A gente está de férias! Bibop, Bibop, Bibobob! Chega, menino Bibop! Se vira com teus rolos! É! Drongo, hoje vamos ficar em casa, hein? Nada de sair longe pra aquela peixe de Bibop e não pegar a gente nos rolos dele! Tá! Ufa! Ufa! Paz! Paz, enfim! Paz, enfim! Paz, enfim! Toma! Que é isso? Paz, paz! Paz, paz! Paz, paz! Paz, paz! Ué! Acabou, as paz! Não desista, Mongo! Nós temos fé em você! Quem perguntou? Chopassa, chopassa! O que quer que eu faça? Sai! Vambora! Já disse, caia fora! O desafiado novamente, vou vencer facilmente! Ela se chama Mico, como é que eu fico? Como você fica bem longe daqui? Vamos se estica e sai por ali! Essa é sua ajuda? Que coisa engraçada! Não tem que te acuda na sua enroscada! Mongo e Drongo me amam, eles fazem a charme! Por isso que reclamam, mas não se alarme! Amamos nada! Olha só, olha aqui! Melhor ficar na sua gente ajuda esse ali, deixar de ser perua! Perua! Ela quer me derrotar, pra grana levar! Do contrato assinado com o pai endemoniado! Sai, sai, Mico! Deixa o peixe em paz! Tá apagando o Mico! Ele já ficou pra trás! Ela é um Mico! Não parece um macaquinho! Eu sou uma garota! Tá apagando o Mico! Tá apagando o Mico! Melhor pedir pinico! Melhor pedir pinico! Melhor pedir pinico! Deixem a menina em paz! Eu sou um bom rapaz! Eu até entendo que ela não gosta desse banguela! Mongo mudou de lado! Trabalho pro capiroto, mas sou muito bonita! Diferente do garoto, que parece uma cabrita! Mongo tá namorando! Mongo tá namorando! Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o Mongo vai casar! Vai depender! Vai depender! Se o Mico vai querer! Quê? Não precisa ser agora! Não, não! Meu contrato não diz nada sobre casar com o monstrinho, não! Sai fora! Monstrinho! Socorro! Que Mico que você pagou, Mongo! Jaca Torta! Eu te pego, Drongo! Zoando de quem tem coração partido! Mongo e Drongo! 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 Jaca Torta! Esse peste de bebop não deixa a gente em paz, Drongo! Ele só quer amigos pra brincar, Mongo! Então que arranje outros amigos, Jaca Torta! Boa ideia, Mongo! Hã? Vem, a bebop! Tenho uma amiga pra te apresentar! E ela gosta de cantar também! Yeah! Bebop, Lula! She's my baby! Isso mesmo! Baby! Hã? Jaca Torta! Não! Olá, Baby! O Drongo disse que você quer ser minha amiga! Sim! Vem aqui pertinho! Tem um sorvete! Oba! Sorvete! Bebop! Oh, não! De sorvete o que sai, sai pra lá, sua sirigaita! Eu vou te dizer, saia antes que sua cara parta! Aduide! Batalha de menina! Vamos embora, Drongo! Calma, calma, amiguinha! Trouxe meus amigos! Olha só que alegria! Eu vou levar vocês comigo! É frio! É frio! Aduide! Amiguinhos! Drongo! Lembra que você descobriu que eles são do mal! Ah, é? Foge! Para! Para, para! Eu tenho um desafio pra você, Baby! O que é? Uma batalha de happy! Se a gente ganhar, você deixa a gente ir embora! Hum, tá bom! Ufa! Aduide! Fizemos exercício! Presta atenção, Drongo! Eu começo, eu começo! Vem aqui pertinho! É só o que eu te peço! Vem aqui só um pouquinho! Sai pra lá! Não sou louco! Há controvérsias! Fico pra cá! Mais um pouco! Eu quero sair daqui! E vender-se isso assim! Eu posso fazer o transporte da minha mente após a morte! Ai! De novo com essa história! Baby, toma jeito! Já tivemos a vitória! Fechei esse peito! Dessa vez, eu pego vocês não tem pra onde fugir! O boyfriend é freguês! Eu vou a todos destruir! Ai! Assim não vale! Calma lá! Calma lá! Tem que me derrotar! Vem se adiante! Antes que eu cante! A Baby é legal! A Baby é bonita! Ela só faz o mal! A pessoa tá frita! Veja se me ganha! Veja se consegue! Você tem muita banha e parece até um jegue! O quê? Eu tenho que fazer regime! Então não pode botar a gente na sua barriga! Tá, tá! Vocês ganharam! Podem ir! Uhul! Vencemos! Agora só falta vencer o Funtime Freddy e o Funtime Foxy! Eu desafio vocês! O quê? Me salvem! Se inscrevam no nosso canal! Falta aqui, seu peixe! Explica essa ciricaia atrás de você! Bebop! 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 Volta aqui, Bebopzinho querido! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Jaca Torta! Apeixe do Bebop de novo! Sai! Show! Passa! Não tem pão velho! Me ajudem, Mongo e Drongo! Esse aqui quer me trocar por essa cirigata! Eu não! Ai! Meu Bebopzinho lindo! Ai! Que bonita é ela! Namorada! Namorada! O quê? Você não é minha namorada! Vamos fazer assim! Se eu ganhar na batalha de rap, você larga ela e namora comigo! Agora eu quero ver! Ele aceita! Tá certo, Drongo! Assim eu provo pra Girlfriend que eu sou só dela! Ei! Eu também vou participar! Hã? Se o Boyfriend ganhar, você fica livre pra namorar quem estiver mais perto e seja bonitão Como assim? Tá! Olha só o que você fez! Tô apanhando desde cedo! Pensa bem outra vez de você! Eu tenho medo! Hã? Ai! Que fofinho! Ele faz até beicinho! Vamos casar já, já! E essa mocreia enterrar! O quê? Calma lá, menina bonita! Não seja assim tão apressada! O Boyfriend só grita! Fique com uma pessoa pelada! Drongo! Eu ajudo essa menina! Agora eu sou um salvador! O Mongo é gente fina! Mas pra namorado é um terror! Drongo! Olha só, garota! Essa é a última gota! Vê se me deixa em paz! Tô apanhando aqui atrás! Ai! 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 Assim tá fraco! E vai perder, menino bebop! Você acha que ele quer perder, Mongo? Ai! Quer ficar com a cirita, ai tá! Toma! 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 Não ligue mais pro Rubi Bop! Ah sim, seu ouvido entope! Fique com um bonitão! Olha só que partidão! Oh yeah! Crado, crado em cruz! Melhor botar um capuz! Pra esconder essa sua cara! Nem olhe pra mim! Para! Que tristeza! Ela não me ama! É muita frieza! Eu vou... É pra cama! Oh! Oh! Estou ganhando! Agora eu vou crucificar essa sua namorada, boyfriend! Pra gente ficar juntos pra sempre! Oh não! Socorro! Calma lá! Calma lá! Você magoa meu amigo! Agora você vai pagar! Eu belisco o seu umbigo! Ai! A batalha eu vou ganhar! Porque eu não sou Tongo! E você vai ter que casar com o meu amigo Mongo! Credo, credo! Ai não! Ai não! Assim eu perco a concentração! Com quem será? Com quem será? Com quem será que é este meu casal? Não! Fomos feitos um pro outro, Skyzinha! My friend! Me salve! Fica comigo! Ficar contigo? Isso não tem perigo! Já tenho namorada! E ela é a minha amada! Tadinha! Eu sei como é ter o coração partido! Venha cá! Aaaaaaah! Bibop e Bongo! Vamos brincar Mongo e Drongo! Yeah! De jeito, né? Sendo sequestrados assim! Eles não dão paz pra gente, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Bibop! Xixi! Eu também preciso ir no banheiro! Vamos entrar ali, então! Socorro! O Mongo quer me molhar! O Mongo quer me molhar! Ah! Olha só! Olha só! Mais fieis! Muito bem! Venham fazer parte da nossa igreja! Yeah! Se convertam! Se convertam! Tchá! Ufa! Até que enfim um pouco de religião nesse desenho! Uma freira sabor napolitano, Mongo! O quê? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu vou queimar selo a jogar água preta! Aaaaaaah! Eu protejo você, Gilfrey! Uau! Vocês vão tudo se converter e é já! Temos de salvar nossas almas! Socorro! Galifrey! Meu barulho de beijo! Você sabe! Oh não! Vamos nos confessar, Drongo! Tá! Freira sabor napolitano! Eu pequei! Eu ainda não sou rico e... Ei! Meu nome é servente! E isso não é pecado! Yeah! Freira zelador! Eu pequei! Eu comi tatu do meu nariz! Não é zelador, Drongo! É servente! 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 E... Eca, Drongo! Eu tenho que rezar três aves-marias! E eu tenho que rezar três ecas! Hahahaha! Parem de bagunça! Vamos conviver em todo mundo já! Aaaaaaah! E se eu não posso deixar minha namorada eu vou salvar, vamos então apostar uma batalha de rap jogar! Aaaaaaah! Eu não sou sua namorada, eu sou o hominho! Ai! Drongo! Eu estou falando dela! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Você também não explica! Aaaaaaah! 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 Sta-izi Che saloon! Venha comigo Venha para a luz Saia do perigo Só ele conduz! Sorbetão! 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 Oh! Hooo! 葉-Aah! Aaaaah! Pare! 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 Ahá! Perdeu! Não cantou! Deixa comigo, servente! Seu amigo de infância chegou pra ganhar desse pivete! Olha só, seu baixinho, veja se toma vergonha! Ela oferece o carinho e você com essa tonha! Essa tonha é minha amada, essa tonga é meu amor! Você vai levar a pomada, vai ficar com o vingador! Aceitem a oferta dela, venham se converter! Tenham uma vida bela e parem de sofrer! Amém! O mongo já caiu no conto da vigária! Um eu já consegui, mas meu segredo é esse! Quem entrar aqui, o inferno tem interesse! Ahá! Não me enganou! Era tudo bom demais! Agora se revelou e eu mostro como faz! Mostra nada! Um eu já levei! Na próxima parada, sua alma já roubei! Aí que você se engana! Minha alma é toda dela! Ela sim que é bacana! Não caiu nessa panela! Panela rima com canela! Ai! 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 Ah não! Você não rimou! Peguei o prebáia! Eu pego vocês! Olha a água benta! Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos mesmo! Olha a água benta! Ai! Ele quer me derrubar, gente! Foge, Gelfrind! Voltem aqui, suas peixes que não deixam a gente em paz! Bebope! Se inscrevam no canal de Mongo e Drongo pra salvar a gente! Voltem aqui, seus peixes bebopeiros! Aduide! Mongo bombeiro! Bebope! Aham! Aí estão vocês que derrotaram minha mamãe encapetada! Hã? Ah! Bebope! Quem é a minha mãe? A servente! A zeladora! É servente, Drongo! Servente! Servente! Bebope! Bebope! Aduide! Aduide! Jaca Torta! Ei! Estão me zoando, é? Sim! Bebope! Batalha de rap! Ok! Agora você vai ver! Vamos embora e deixar o Bebope se virar com os rolos dele, Drongo! Mas Mongo, quando a gente estava na rua, ele se preocupou com a gente! Lembra? Ai, ai! É verdade! Agora você vai ver! E vai se arrepender! Pode ir botando o terno que eu te mando pro inferno! Muitos já tentaram! E todos já falharam! Aqui ninguém me ganha e quem tenta já apanha! Você é muito bom de papo, fica falando Bebope! Mas na verdade é um chato, minhas rimas que são top! Bebope! 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 Chateu! Bug! O Bebope é muito chato! O Bebope é muito mala! Mas vai ser um desacato se eu não der na sua cara! Pode vir, monstrinho estranho! Pode, pode vir pra cima! Vai tomar um banho! Eu sou, eu sou bom de rima! Uau! Monstrinho! Eu sou bonito, tá? Não há poquento, Mongo! Deixa ele em paz! Ele é muito tongo, mas é um bom rapaz! Obrigado, Drongo e... Ei! Vocês já esqueceram de rimar! Agora eu já ganhei! E vou explodir todos vocês! Bebope! Joga a torta! Chama seu papai e sua mamãe, girlfriend! Gente! Não! Sossega, Bebope! O Drongo teve uma ideia boa! Papai! Mamãe! Ai! Esses são bravos! Eu vou fugir! Me segue, girlfriend! Ela... Ela é filha de vocês, né? É... Foi sem querer! Ah! Olha lá no céu! É o Juninho! Ei! Quem é Juninho? Jaca a torta! Quem é Juninho? Avua! A Juninho! Sérgio tinha uma chance de ver if不是 beso vocês. Sérgio! Quem é Juninho? Legenda Adriana Zanotto